Eu espero que seja uma partida full working, deixa eu ir de eco, ah, de eco ainda, velho, vamos insistir até terminar esse desafio show aqui, velho, ó, só pra vocês verem aqui como é que estamos no desafio, falta aí pouco, hein, 3, 3, 3 áudios, não tem cobertura, não, time? De eco. Valeu, acho que tem melhor, velho. Tá, agora vai rolar uma concentração aqui, hein, queridos. Keep the bombs protected. Vai fazer live de código quando lançar? Pô, sem dúvida, né, parceiro? Você tá louco? Não, pode dizer, é show. Tá, vamos pensar, a gente tem que fechar essa parede aqui atrás. Mano, o microfone tá apontando, né, por questão de emocional, eu emociono com o chat, eu vou desligar. Tá de boa de tomar Threshold e tal, né. Ele joga no play ou Steam? Guilherme, não tem muita opção, velho, você tem que jogar no play. Por mais que você tenha Steam, quando você comprar o jogo, ele vai te mandar criar uma conta no play, então não... Tá, vamos pensar, se o cara cair no banheiro, ele me pega ali, ok? Então eu tenho que manter mais ou menos por aqui, colocar isso aqui, aqui... Largar esse drone voando mais ou menos em cima do bombe por aqui, beleza? Aí eu consigo colocar um escudinho para aqui, é isso mesmo, né? Beleza, eu tô coberto aqui, ainda tem um pixel pra pegar pra cá, beleza? Eu tô coberto atrás, tô sem reforço, mas ali tá reforço. Beleza, mano, primeiro round. Abre a janela grande, mas saíram. Eu consigo segurar aqui. O meu melhor é abrir essa parede ali, vai encher um pouco o saco. Tá, acho que tá lá no outro bolo, esqueci o... Tá, meu melhor é ali alguém me pegar, mas por enquanto tá dando pra segurar aqui no... Essa parede aqui eu acho que ia que... Ah, não, não tô aberto pra lá também não, beleza. O spot ficou maneiro aqui. Tem drone aqui no banheiro. Eu acho que tava em cima do seu... Eu acho que tá entrando pela A, hein? Ah, tá aí naquele corredor, eu estou aí, eu estou aí, eu estou lá do corredor. Ah, não deu. Muito rápido, velho. Mal gás. O time foi caindo, eu não fui nem tendo tempo de ver de onde tava tomando, mano. Olha. Mano, eu tô aqui do calado, velho. Beleza. Péssima defesa, vai. Oito vai jogar de eco. Parar de fazer esse objetivo do caralho. Eu vou arrumei aqui, eu não arrumei com algo, hein? Telescópio, com compensador, beleza. Uma coisa é certa, esse molecado enche o saco, na moral, velho. A comunidade toque desse jogo, eu deixei. O chat tá falando aí? É, cara. Nossa, esse molecado é... Cara, eu te imagino que você deve... Eu fecho, eu fecho o chat, não deixa aberto, não. Ainda bem, cara, que eu rio. Tá maluco, mano. Tá maluco, quem tá chat aberto, você tá maluco. O Rainbow tem uma das melhores funções de VoIP que tem, velho. Você fala só pro seu time, você pode fechar o chat, geral, no PC, eu uso isso. Mano, mas o segredo é desligar o chat e ficar só no VoIP, velho. Trocar ideia com o time é 2p, mas não vou aguentar os moleques no trash lá, não, mano. É muito fácil, né, mano? Moleque, os pivete que falam... Por que os pivete não dá trash talk? Porque a vozinha é assim, né, meu? Comi sua mãe. Então, com o chat desligado, é GG, velho. É bem isso, meu. Entendeu? Não é que ela carrega quando é com uma voz. Tem gente que circulou. Mas é o segredo, velho. Salve, meu parceiro. Tamo sim, velho. O segredo é esse, mano. Você não quer aguentar, não quer aguentar o chat de tops, que é só você desligar as crianças, mano. Nego, nego que tem noção da vida, não fica falando merda em joguinho, não, velho. Deixa eu me concentrar. Vai para ver onde aconteceu. Não era a Esca em cima. Dá não pra história não, dá não. Ele tá de 12 que eu vi. Tô muito lento no avanço. Tem o dentro do bombe lá pra casa do madeirinho. Um de vida. Pra esquerda aí, ô Ribana. Tá com um de vida o último. Eu vou lá naquele bombe. Boa. O BRK é mais educado mesmo. Não é não, Kelly, isso é um gringo também é embaçado, mano. No chat dos gringos é nojento também, velho. Os caras tem que fazer campanha pra caralho, pra tirar trash talk, pra tirar essas nojeiras do chat. Tá travando, será que é só o meu? Cara, ninguém tava reclamando, eu não sei. Pode ser o problema na minha stream. Mas, mas por enquanto é só tu reclamando aí. Ai meu Deus do céu, não acaba essa missão do Echo, né? Cinco de sete, vai, vamos concentrar, porra. Acho que eu vou, eu não sei se eu ignoro o drone, eu não sei o que eu faço, velho. O Patif tá sem imagem, tá muito louco, Gabriel. Tá normal, velho, eu tô vendo a stream. Secure as bombas. Cara, muito louco, né mano? Ah tá, o cara vai abrir ali, deixa eu sair de perto. Por aqui tem que fortificar, né? E aí, abadonzeira, como é que tu tá, meu parceiro? De buenas, mano. Meu medo é aqui, mano. Acho que não dá pra pegar pra tirar de não, né? Deixa eu largar um drone por aqui. Eu vou largar esse drone por aqui, protegidinho, guardadinho. Será que o pessoal normalmente vem pela B, né? Então vamos largar esse drone aqui na B, porque se você precisar entrar depois dos caras dominar, eu consigo. Largar esse drone. Pera aí. Deitar não, aí você passa agachado. Deitar não, aí você passa agachado. Lá embaixo, Bar. Lá embaixo, Bar. Ah, me acertou. Começou na granada. Tá aqui na portinha da B. Que raiva. Nossa, como esse mogo acabou? Olha que coisa bugada, velho. O mogo ficou todo bizarro. Pois é, cara. A comunidade é um nojo, velho. Não sei qual é que é, mano. Ah, eu preciso acabar logo com o serviço de eco, velho. Não aguento mais jogar com essa porcaria, mano. Não gosto de eco, velho. Que pesado. Ah, eu não gosto. Eu não sei quem gosta pra caralho. Tá lá no aquário. Que pesado. Linda. Caralho, o nojo deu uma só, velho. Tup. 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 Olha, olha. Ó, ó, ó Ô, louco Agora a bola atravessa o reforço É? É? Boa, guys Ah, vamos pensar do que a gente jogar no ataque Eu posso jogar do que eu quiser Mas eu vou de que, velho Eu gostei de saber o de que Foi divertido, foi divertido Salve aí, Moisés Martins Como é que você tá, meu parceiro? Por que teu R6 a dublagem tá em inglês? Cara, eu fico jogar no servidor TTS, né? Aquele servidor de testes Até aí, tranquilão, né? O que que deu de ruim aqui ali? Ele mudou a língua pro inglês E aí eu não Eu sempre esqueço Que tem que mudar lá no menu do play, né? Antes de abrir o jogo Eu sempre abro o jogo Vou jogando Tô mega acostumado já Nem percebo, tá ligado? Sem lag, sem travar 1080, valeu litrão Aí sim, mano Quer dizer que o bagulho aqui está como? Louco no louco no louco Passar o dano aqui pro baixo Meu jogo tá cravado ali em 140 e poucos FPS Quer dizer que eu não tô tendo perda de desempenho Então, tá tudo lá Tá tudo nice Qual o seu mouse? É o mouse da HyperX também Eu tô com o Fooke e a HyperX Eles mandaram na época que a gente tinha parceria Gente, não tem mais Mas eu mantive Porque eu gosto muito Então, meu console Meu setup principal é Full HyperX O defuso tem sido securado Proceda ao local de bomba e o defuso I'm out que eu consigo dar uma ruxada vem a câmera ali acho que errei essa granada não deu bom beleza tem gente embaixo da cobertura tem câmera da valk me dando no banheiro aqui bom bebê não tem ninguém não nada é que eu tô com medo dessa parede tem um cara lá no bombear e tem uma cana e dá para o cheque por cima o ibana quem tá aqui o ibana planta vem plantar e aí eu vi o cara ali no cantinho velho nossa que raiva mas o sofá tinha um sofá e ela chegou ruxando pela porta ali tem um dos sofás ali deitar atrás das estantes eu vi o bracinho velho ai que raiva mano é só jogar uma granada no bombear no bombear agora tinha dois eu não sei se rotacionou um mas tinha dois o smoke é ela e não bombeia tem um bombeia é o smoke a e ela já tá no bom bebê Botava no outro bom Puxou nele Olha o bobo Nossa É, foi minha culpa, mano Dá pra ter matado os dois, velho Pô, mas que merda que ela é, hein, mano A mina veio numa só, velho Ai, que raiva Caralho Boa, senhor Zerinho Por isso que eu amo vocês Deixa eu pensar que eu vou jogar Ai, não, não tem opção Acabar logo isso aqui Vai, falta uma só É só mais esse, beleza, vai Dá pra aguentar mais um round Manda aí, manda aí PogChamp PogChamp Mano, eu vou lotar minha Eu vou lotar minha lista, velho Eu não posso deixar isso acontecer, queridos Se eu parar de adicionar, não reparem Mas é porque eu tô adicionando muita gente Que eu jogo no joguinho e tal Tem uns squadzinho Só que se lotar minha lista Eu vou ter que apagar a galera Isso é uma merda, né, mano Opa, e aí, Lucas Seja bem-vindo E aí, Manuel Neto E aí, Eric Leve os braços Joga de 12 Ah Mano Eu não tô afim de jogar de 12 Tá, aquele spot que eu peguei aqui não funcionou Aqui é meio chato que os caras podem varar Eu não consigo fortificar 5 segundos Posso tentar fazer segurar por aqui, né, mano E aí, Legendary Wolf Bigodon Foi bonito, hein Por que faz isso mesmo quando o robôs faz isso? O sensor de coração está ativado O sensor de coração está ativado O Jager tá louco Monstro Ah, não, mas isso é Chama de louco mais aí, velho É louco maluco moleque vai matar 5 eu escutei eu escutei ele jogando dronica o cara não é possível mano ai caralho eu joguei com esse cara velho na salinha que eu tava ali, puxou era ash, recebi sub e nem vi oh rei muito obrigado relato um beijo bora palestrar os melhores cadernos de conteúdo da interwebs tamo junto, tamo junto rei muito obrigado pelo apoio não só com seu sub mas também com os mods nas lives você é um amorzinho, muito obrigado fio, tamo junto ok mal é essa guys mas vamos acabar a porra do desafio do eco puxou o desafio, dá pra pegar já o desafio? sensor ativado ai tem que esperar acabar a rodada ele veio dessa porra foi corredor ali já sobre a escada ai mesmo o DK ta com 10 de vida o DK mas o que é muito mal é essa né graças tem um hotel ela vai pegar pelas costas pq meu Deus eu batatei demais velho fico dando bomb fico bom viver nem eu acredito que eu batatei tanto agora pras ver se eu dar pro primeiro time dos cara ali é embaçado ne mano A bomba defusa foi sucessivamente desploiada. Nossa, linda! Melhor do nosso time contra o melhor time dos caras. Respeita! Oh, fino do fino! E aí, Faio Victor? Como é que você tá, meu parceiro? E aí, Alejandro? Como é que você tá, meu parceiro? No perfil da mamãe aí. Tá, pegando os personagens que eu gosto pra correr, então vou pegar um personagem, vai, slidezão, vambora. Deixa eu ver se eu faço uma rodada boa, guys, vou até me concentrar aqui, porque tá jogando feio. Uma partida inteira de 12, é difícil, hein? Hoje vai ter pub de desgraça, pub de graça, por favor. Acho que se for ter, só a noite, eu devo acabar essa live não muito tarde, queridos, então aproveitem aí. Ok, vai ter um jantar aqui em casa. Vamos aí. Tá ranqueado? Foi mal, cheguei agora. Se for ranqueado, já pode ficar nervoso pelo Patife. Tá ranqueado assim, beleza? Hoje tá uma vibe. Preciso jogar todo dia, mano. Que raiva que eu tenho de mim. Quando eu passo um dia sem jogar, eu volto idiota, velho. Antes de ontem, eu preciso apanhar 20 partidas pra jogar uma boa. O ataque foi pro YouTube. Ah, não, não foi pro YouTube. Não, não foi pro YouTube. Foi... Foi Fortnite pro YouTube ainda. Mano, eu nem tô lá, eu caio, velho. Ah, não, teve uma que foi pro YouTube, sim. Rabo 6. Já ouviu falar? Rabo. 10 segundos. Não, não foi não. Parece que estão o Airborne 6 no seu bug. 5 segundos para ir. O defuser foi securado. Você encontrou uma bomba. Pegue seu caminho para a sua localização e defuse-a. Tem um drone meu aqui. Vem, Capri. Está aberto aqui onde que eu pingei, guys. Sabe, se foi alguém de vocês, Capri? Eu acho que não. Olhou. Eu acho que teve uma câmera. Tem... Tô quem? Abertura, Jagger. Correu. Jagger, que esforçado. Tem que ser que eu me enxalei. Matal, descoa. Pega-a. Deixa eu ver. Abertura, deixa eu ver. Abertura, deixa eu ver. Abertura, deixa eu ver. Abertura, deixa eu ver. Acabou! Vai lá para trás do bomba! Boa! Boa! Ficou o ouvido! Boa! Um round pelo menos, né mano? Boa, queridos! Matei o time aí! Matei o time, matei o time! Joguei massa, queridos! Mas na próxima eu vou jogar pouco concentrado, aí vai rolar uma guerra!